Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Procure um local adequado para sua prática. Se possível, sente-se num lugar em que possa perceber ou sentir em sua pele os primeiros raios de sol desse dia. Alinhe sua coluna. Apoie seus pés no chão. Afaste suas pernas discretamente. Ou cruze as pernas, se for de sua vontade. Repouse as mãos sobre o seu colo e mantenha as palmas viradas para cima. Discretamente, vá balançando seu corpo de um lado para o outro, até encontrar a sua postura ideal. Aquele ponto em que você se sente firme, mas sem criar tensões. E agora, sem pressa, feche os olhos como se fosse adormecer. É natural que, durante a prática, sua mente produza muitos pensamentos. Note que nenhum pensamento tem poder algum sobre você. Afinal, você é o ser que está por trás do pensar e do sentir. Agora, sinta sua respiração. Direcionando 100% de sua atenção para ela. Inspire contando até 4. Agora expire contando até 6. Inspire contando até 6. 1 2 3 4 5 6 Apenas mais uma vez, inspire contando até 4. Inspire contando até 6. Expire e conte até 6. Serenamente. E, a partir de agora, deixe sua respiração fluir naturalmente. Observe o discreto espaço que preenche a transição entre sua inspiração e sua expiração. Que você encontre durante essa prática, uma reconfortante sensação de ser consciente de sua espiração e sua espiração e sua espiração e sua espiração. E, ela diz noação duele. Você é livre, principalmente, pela busca do sentidoGBital. E até 6. Seus pensamentosinentais ainda lhe incomodam, tome consciência de que eles são simples produtos dosáveis. de sua mente, nada além disso. Mantenha-se presente para ouvir minha voz e ainda mais consciente para perceber a sua própria respiração. Sinta o seu ritmo respiratório mais tranquilo e sereno. Sinta o atrito entre a sua pele e a roupa que você está usando. Sinta a superfície em que você está agora. Pode ser que seja numa cadeira, num sofá, pode ser que você esteja até mesmo no chão. Note como seu corpo se apoia nele e libere todas as tensões que ainda possam estar presentes. Reconheça a temperatura do seu corpo, do ambiente. Seja você. Aceite-se nesse precioso momento em que a sua vida acontece. Que a sua fé e sua confiança na vida sejam sempre maiores que os desafios que surgirem. Cada desafio ou é uma bênção ou se torna uma grande lição de vida. Nesse instante faça um exercício. Abra mão dos velhos ciclos de pessimismo para que a sua vida se renove em esperança. hoje certamente será melhor que ontem e amanhã ainda melhor que hoje. Visualize a sua vida. A sua história melhora cada dia. Sinta a esperança como uma corrente suave que flui através de você, ligueando discretamente para o futuro com coragem e otimismo. Que agora ela dissolva quaisquer preocupações ou dúvidas que possam ter se instalado em sua mente e em seu corpo. Que esse novo dia seja testemunha da sua capacidade infinita de crescer, amar e criar. Inspire e expire profundamente. Inspire e expire profundamente. Descanse. 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 E no seu tempo, abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. e espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Tchau. 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 Tchau.